Eu também, aqui sou eu Eu também não, né? Talvez sim, talvez não Então a gente tá aqui jogando o Ark Survive Evolved Tão vendo, né? Aqui tem os animais Eita Os animais, a águia do meu irmão, né? O Renan É, tem a mesma questão Que eu to andando fazendo ali em cima Que eu já vou mostrar pra vocês E o Espinho de Fé Espinho de Fé, Espinho de Fé Aqui fica só o do meu, ficou mais ou menos Ficou Ó, eu vou mostrar aqui em cima É, na parte que eu to construindo Que é assim, ó Aqui eu vou tentar fazer um pouso pra águia só Ou só uma vista, assim Aqui eu vou levantar, fazer alto e fechar Ou fazer Provavelmente um segundo andar, né? Não vai ficar de tete Vai ficar de madeira Pedra Pedra Ou ferro Eu queria fazer de ferro, né? E a nossa casa Eu to fazendo de ferro, ó Vou mostrar pra vocês Desculpa aqui, ó Tem aqui Esse lado Galera, eu não consegui Eu não consegui colocar nesse de madeira, tá? Ficou estranho O fabricator O fabricator Abre Fabry Ficou estranho Abre Outro Eita 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 Lili Ó Eu quero fazer esse arco Esse arco Não é pra mim, mas eu tenho que ficar obsídia, obsídia que é o problema, né, gente? O meu irmão que tá gravando não, Renan. Oi, galerinha. Eu vou passar esse vídeo no canal dele, ele é tão teiro, porque teiro eu dou um tilus. Espera aí que eu vou arrumar, que deu. Deixa. Gente, se tiver ruim, né, o gráfico é porque eu tô trabalhando o celular, porque a gente vai comprar tudo escrito com a placa, vai demorar, mas... Eu tô participando desse canal dele pra poder, né, ajudar ele. Mas também, ó, a gente vai tentar fazer vídeo no YouTube de ar, que é um monte de coisa assim, tá? Se vocês gostarem, se inscrevam, né? Não esqueçam disso. E curtam a página do nosso canal. Tenta falar. Falou e foi. Eu vou dar um... É, e... Falou e fui! Tenta falar.